Vamos para as ruas de Três Lagoas novamente, vamos acionar ele, o repórter, policial, dançarino do TikTok, marido da Ana Pamela. Eu só esqueci o nome das crianças também, mandava depois que você fala pra mim. Porque amanhã, seu Albert, é quarta-feira de cinzas, quarta-feira de cinzas. O ano de 2023 realmente começa para os brasileiros, não é mesmo? Só pra mim que tá aí, nós vamos tocando aí. Mas para os brasileiros, começa a partir de amanhã. Como é que fica aí o funcionamento das repartições públicas, agências bancárias e também do comércio? Verdade, Israel. As instituições bancárias vão permanecer fechadas, né? Permaneceu fechada ontem e hoje. Olha, em razão do carnaval, devem retomar o atendimento amanhã, tá bom? Na quarta-feira, a partir da 1h da tarde. Então, as agências bancárias abrem a partir da 1h da tarde aqui em Trasagoas, né? Repartições públicas devem seguir também o mesmo, né? Como o DETRAN, como outras instituições aí, tá bom? A Prefeitura de Trasagoas decretou o ponto facultativo, né? Nos dois primeiros dias de semana. A Secretaria Municipal também retoma o funcionamento no período da tarde. A Agência dos Correios abre a partir das 13h. Lojas do comércio que abriram normalmente na segunda-feira vão fechar somente hoje e devem funcionar normalmente no período da manhã. Amanhã também, né? A manhã, né? A partir da manhãzinha, a tarde inteira, já vai estar funcionando o comércio também, viu? Israel, tá começando a chover, viu? A gente já tá começando a chover aqui em Trasagoas. A gente vê aí umas nuvens bem carregadas aqui no céu de Trasagoas, né? Então, a chuva vem chegando, viu?